Recibo de pagamento do Facebook Ads. Fala galera, beleza? Leonardo Paiva de volta com mais um vídeo. E nesse vídeo eu mostro como você pode pegar o seu recibo de confirmação de pagamento aqui do Facebook Ads. Gosta de vídeos desse tipo? Aqui no canal já tem outros vídeos relacionados. Se inscreva no canal, deixa o like, estou sempre fazendo vídeos para ajudar vocês. Então vamos lá galera, o primeiro passo é você entrar no site business.facebook.com Aqui ao lado você vai escolher qual é a conta que você quer pegar esse comprovante. Então já escolhi a conta, a BM que eu quero pegar o comprovante e vou clicar aqui em configurações nesse menu lateral. Em configurações você vai descer um pouco galera e vai procurar a opção de cobrança e pagamentos. Vai clicar em cobrança e pagamentos, ele vai mostrar aqui o saldo atual. Então eu quero aqui tipo um histórico de tudo que eu fiz, tudo que eu paguei aqui na minha conta do Facebook. Você vai clicar aqui em atividade de pagamento. E aqui vai ter tipo um histórico dos pagamentos que você realizou. Por exemplo, aqui galera, eu fiz um pagamento de 200 reais por Pix e eu quero baixar esse comprovante. Então é só clicar aqui em cima da transação que você quer. E aqui em cima galera, você pode baixar o seu recibo em PDF. É só clicar aqui em baixar PDF. E você pode escolher a pasta onde você quer salvar esse recibo em PDF. Somente é isso galera. Ficou com alguma dúvida? Coloque aí embaixo nos comentários. Se inscreva no canal para mais vídeos e tutoriais. Eu vou ficando por aqui. Grande abraço. Fique com Deus. Valeu galera.